entenderem bem, livramento prometido da tribulação, aqui você tem duas coisas, duas coisas, vamos lá, como guardar-se a palavra da minha paciência, é muito importante que você aqui, o irmão, a irmã, que está ouvindo a palavra de Deus, eu já expliquei isso, que a Bíblia diz que como guardaste a palavra da minha perseverança, ripomene, rupomone, é a palavra grega, e essa palavra grega, perseverança, ela tem três sentidos aí no próprio texto, se vocês analisarem, essa palavra, ela pode expressar paciência no meio da prova, no meio da grande tribulação, essa palavra, ela pode expressar também, sabe o que, fidelidade e lealdade em meio a aprovação, essa palavra em terceiro lugar, ela pode mostrar persistência em meio as lutas, constância, então veja que quando ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência, só há uma coisa que mantém a igreja de pé, só há uma coisa que mantém a igreja vitoriosa, é a palavra de Deus, veja que ele está dizendo, como guardaste a palavra da minha perseverança, o que mantém a igreja de pé, o que mantém a igreja estruturada, é a palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus, pode ter crise, pode ter luta, pode ter prova, pode ter tribulação, pode ter perseguição, mas fica de pé, porque está na palavra de Deus, e aqui eu quero falar para a igreja, há muitos crentes hoje inconstantes, há muitos crentes meninos, há muitos crentes de oba a oba, que qualquer luta, ele sai da igreja, qualquer prova, ele desiste da fé, agora quem tem palavra de Deus, fica totalmente no lugar, aguenta, sofre, porque a palavra de Deus, ela nos dá vitória em meio às tribulações, está aí meus irmãos, vamos analisar aí, coloca Romano 5, 3, 4, rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia aí, não vou citar todos os textos, vai. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que que um crente, ele se gloria na tribulação? Por que que um crente aguenta a tribulação? Por que que o crente aguenta a prova? Olha aí. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Está vendo? A tribulação produz o quê? E a paciência? A experiência. E a experiência? Pronto. Então veja que, quando João diz para esta igreja, diz para esta igreja, como guardaste a palavra da minha paciência, digo comigo, da minha paciência, coloca lá irmãos, para eles citarem juntos, só para os irmãos, olha, como guardaste a palavra da minha, que é a mesma coisa, como guardaste a palavra da minha, percebe é perseverança, lealdade na crise, se tiver bom, continua glorificando a Deus, se não tiver bom, continua glorificando a Deus, se está tudo no conforto, amém, se não está, continua glorificando a Deus, porque é nesta prova, que nós mantemos a nossa fidelidade, para com o amor em Cristo Jesus. Olha aí, Hebreus 12, coloca aí Hebreus 12, só para os irmãos terem uma ideia, primeiro, Hebreus 12, primeiro, leia aí pastor Wagner. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que estão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, a carreira... Pera aí, corramos com o quê? Com paciência. Com paciência. Esse. Há uma outra tradução que diz outra palavra, corramos com o quê? Ah, irmão é linda a Bíblia mesmo, eu gosto de pregar a Bíblia, é porque é o seguinte, tem irmão que chega aqui até pregador, e eu não sou contra não, eu vim te dizer esta noite que aquele negócio não é para tu desistir, aí vocês ficam na zoada, porque que é, mas faz dia que eu estou dizendo, fica na perseverança, não é assim? Eu estou dizendo aqui direto, mas vocês não acreditam, só acreditam, se disser, irmão, olha, eu tenho visto as tuas lágrimas, não é assim? Aquela luta que tu passas, está chegando a vitória, aí tu fica logo, e eu estou dizendo a mesma coisa, só que eu estou dizendo na palavra bíblica, olha aí irmão, o que o escrito aos hebreus, ele vai pegar aqui uma galeria de homens, que morreram na fé, que permaneceram na fé, ele vai começar, ele vai começar com homens de Deus, e ele vai dizer, eles enfrentaram luta, enfrentaram leões, enfrentaram falsidade, enfrentaram perseguição, enfrentaram o império, enfrentaram a morte, algumas mulheres perderam o marido, ele está dizendo, nós estamos cercados de pessoas, que não negaram a, ele está dizendo, ele vai escrever para a igreja, e ele está dizendo, se você quiser desistir, é porque quer, mas você tem uma prova de testemunhas, a gente pensa que essas testemunhas aqui é o mundo, nós que estamos rodeados de uma tão grande, nuvem, não é nada disso irmão, ele está dizendo, ó, você não pode desistir, porque se você pensar em desistir, já teve gente que lá atrás venceu, Adão, o próprio Abel, que foi morto por Caim, ele venceu, Assara venceu, Abraão venceu, Gideão venceu, Jefté venceu, e ele vai dizendo, vai dizendo, e ele diz, e muitos outros santos, que perseveraram, quem quer ir até o fim, levante a mão e diga glória a Deus, aguenta até o fim meu santo, minha santa, eita glória a Deus, coloca aí para eles Daniel 12, no último versículo, tu porém vai até onde? Até o meio do ano, ai não é não, é até onde? Está aí o 12 e 13, tu porém Daniel, fecha o livro meu filho, a gente quando pensa que Daniel, até a gente canta aquele, fala Daniel, né, Daniel tinha quase 90 anos irmão, quando foi para a cova dos leões, é, a gente pensa que foi o meninozinho para a cova do leão, tinha quase 90 anos, já era um velhinho, velhinho que todo dia, três vezes de oração, 50 anos de vida pública, o mesmo ritmo, pronto, mas com 90 anos ainda enfrentando tribulação, é, tem irmão aqui que está, dois anos de crente, mas é tanta prova que eu estou pensando em desistir, mas meu Deus do céu, aí eles gostam disso, né, olha, eu tenho visto, eu tenho visto, o irmão disse para a mãe, a mãe já meia doente, e aí ele disse, aquela lágrima de madrugada eu tenho visto, aquele gemido eu tenho visto, mas eu vim te dizer, eu vim te dizer que acabou, acabou que ela morreu, né, meu Deus do céu, aí tem gente, aí meu irmão, meu irmão, vamos ler Bíblia gente, eu creio em profecia, eu creio, eu já recebi, agora eu vou dizer uma coisa, eu sou crente, não é no que o fulano está dizendo, não é no que alguém está falando, essa profecia pode ser de momento, pode ser esporádica, mas eu creio aqui, o que esta profecia aqui diz para mim, todo dia, tu porém Daniel, vai até onde? até o fim, e depois, e te levantarás, na tua herança, pronto, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a minha vida inteira, é, adeus, valeu a pena obedecer, como é que diz? e com Jesus, ah, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu, é assim meu irmão, diz aí para o teu irmão, vamos aguentar, diga aí para ele, vamos aguentar, vamos ser crente, com doença, sem doença, na bênção, sem bênção, eu vou estar na casa dele, eita glória a Deus, aleluia, com doença,